E agora a gente vai falar de um assunto curioso, digamos assim, B de Q, Naka. Por que a letra B virou sinônimo de discórdia? É B de treta. Essa é uma história muito interessante que os nossos colegas do Valor Econômico, do jornal que trouxeram na semana passada, a gente foi atrás. O que acontece? A letra B está sendo alvo de uma disputa entre dois grandes varejistas. Vamos ver aqui, olha, vamos ver se você acha que esses B são parecidos. Este é o logotipo novo das Casbahia e este é o logotipo do Big, o antigo Walmart no Brasil. Este pessoal aqui, este B, está acusando este de ter copiado. É uma prática, seria uma prática de concorrência desleal, já que poderia fazer com que um consumidor daqui estivesse confundindo uma loja com outra. A Via Varejo, que é a dona das Casbahia, nega. E as duas empresas reconhecem que está tendo esse problema na justiça, há um processo, mas as duas não querem comentar o caso porque há sigilo deste processo. As duas empresas estão brigando aí para ver quem vai levar o B. Eles de fato parecem, mas um B maiúsculo não dá para ser muito diferente disso, né? Este é o problema. B de briga. B de briga. As ações da Via Varejo estão caindo agora, quase 1%. Essa é a dona aqui, das Casbahia.